Então, aqui no livro do Agamben, concluímos com os vídeos anteriores, o livro que é filosofia, concluímos o primeiro texto chamado Experimentum Voces, Agamben propõe a experiência da voz, o ponto, o instante da fala, o instante em que a fala ocorre no lugar vazio deixado pela voz, é o instante da fala, aquele instante onde mora um sujeito, é a preocupação da filosofia, como o falante se constitui, a antropogênese, a gênese do homem, porque o homem é o ser falante, aqui no livro, vamos passar para o terceiro artigo, vamos pular o segundo, o terceiro artigo se chama Sobre o Visível e a Ideia, ele é longo, vamos passar alguns vídeos nele, mas ele é bem legal, ele vai começar falando que na linguagem, pelo fato de haver o ser falante, pelo fato de se falar, no falar tem lugar o visível e o indisível, o indisível, sobre ele nós já falamos, nós já falamos sobre o visível também, nós falamos, é, falamos bastante dos dois, o indisível é o pressuposto da linguagem, são as coisas que recebem o nome, os nomes, e que acompanham como uma sombra o falar, ou o dizer, quando eu falo, a casa é verde, e eu estou falando a casa é verde, porque aqui na minha frente eu estou falando de frente para uma janela, eu vejo a casa do vizinho que é verde, a casa é verde, é, esse, isso que eu, esse meu falar, esse meu dizer, ele é possível porque ele tem um pressuposto, é, pressupostos a algo chamado, algo que recebe o nome casa, algo que recebe o nome verde, isso é o que permite que eu possa falar, a casa é verde, é, essas coisas são indisíveis, porque elas são, à medida que elas são, elas suportam o dizer, elas se retiram, você não está vendo a casa, em verde, quando eu falo, você está escutando, e entendendo o sentido, e para você o sentido se liga às coisas, você lembra das coisas, você lembra da casa, e do verde, e de casas verdes, o indisível, ele, ele ocorre, ele é o pressuposto da linguagem, mas ele se retira, para o dizer acontecer, por isso que ele é indisível, é, não se diz, as coisas que recebem as palavras, já o indisível, ele é uma, o indisível, ele é uma, o indisível é uma, uma categoria da linguagem, né, a sombra da linguagem, agora o, o indisível, ele é aquilo que acontece no dizer, aquilo que se expõe no dizer, ao ser, o ser, ele é, ao se expor no dizer, mas o ser, ele não é a palavra, quando eu falo, a casa é verde, é, o ser não é a palavra, nem são as coisas, é, quando você escuta, você não, não, é, escuta a palavra, ouviu uma palavra, não, você está diante da manifestação do ser, do ser, aqui eu me refiro, e quando eu digo a casa é verde, você também não está diante da coisa, porque a coisa é indisível, então, o que é que aparece no dizer, se não é a palavra, se não é a palavra, nem a coisa, é o ser, é uma terceira coisa, entre as palavras e as coisas, há o conceito, a ideia, é o âmbito do ser, quando o Agamem, ele fala, que usando Aristóteles, que se entende, tradicionalmente, a obra de Aristóteles, começando sendo dividida, e na parte lógica, que se refere, a física, a gramática, e a parte, é, ontológica, a metafísica, mas essa é uma divisão posterior, ou a divisão que a obra de Aristóteles recebeu, Agamem diz que isso é uma, essa separação entre o lógico e o ontológico, no Aristóteles, é uma, é uma separação, é, que atrapalha o entendimento do filósofo, porque, segundo Agamem, o Aristóteles, nas obras sobre interpretação, categorias também, ele, ele fala da, da linguagem, como algo, que tem, que carrega uma lógica, e uma ontologia, e uma ontologia, a linguagem, tem, tem palavras, ela tem, se referem as coisas, né, que nomeiam as coisas, elas são, elas são, a lógica, ela é, ela é, ela é, a linguagem, ela é lógica, e ela também é física, né, mas tem, aí, o espaço do ser, o âmbito do ser, porque quando se diz, quando se fala, quando se, num enunciado, se fala alguma coisa sobre alguma coisa, né, então, é, há o indizível, mas há também o dizível, há o ser, há aquilo que se coloca, que se apresenta, e por isso é, há os estados de alma, que são, nomeados, através de signos, que são as palavras, e que se referem as coisas, e entre eles, entre o, o da alma, e o, e o, e o, e o mundo físico, há o ser, há o espaço do acontecimento, repare que o ser tem a ver com o acontecimento, né, com aquilo, com o desvelamento, né, com o aparecimento, o que é, o que é, o que é dito, quando eu falo pra você, a casa é verde, o que, o que acontece, não é nem algo, puramente, não é nem uma palavra, nem o, algo físico, né, não é nem só algo lógico, ou algo físico, tem algo que acontece, algo que se coloca, algo que se apresenta, né, ao ser. Então, vamos lá, até a próxima.